O senhor de 52 anos, nacional conhecido como Claudiano Bezerra Gonzaga, foi trazido até a 16ª Delegacia Regional de Polícia. Segundo informações que constam nessa operação, ele estava fazendo um percurso entre a cidade de Santa Rita em direção à capital São Luís. Quando nesse percurso, aquela divisão de combustível, ele acabou pegando algumas pessoas para ajudar a bancar o custo da viagem. O resultado foi que dos quatro passageiros, dois homens e duas mulheres, as duas mulheres desceram em determinada altura da pista. Porém, os dois homens continuaram o trajeto juntamente com o senhor Claudiano. Quando chega em determinado ponto, os dois homens eram meliantes, que avisaram acerca da situação, que era na verdade um assalto. Esses dois homens ficaram em todo tempo ameaçando a pressão psicológica, a agressão verbal com o senhor Claudiano. A ponto de até embriagar o mesmo e deixá-lo abandonado no mato, levando assim o seu carro. O senhor Claudiano, porém, foi recuperado, graças a Deus, pela intervenção da Polícia Militar e, nesse momento, está aqui na Delegacia. Sua família e seus familiares também já chegaram no local para dar todo o apoio necessário nesse momento. Eu vinha de São Luís, peguei duas mulheres e dois homens, né? Quando eu cheguei em Bacabeira, as duas mulheres desceram. E aí continuaram os dois homens no carro, né? Sim, senhor. E me renderam já em Bacabeira, de lá para cá, ficou com revolver na cabeça, até Bacabal. Chegou em Matões, o cara parou o carro, mandou um pão de cachaça para me ver, verdade, jogar fora. Parece que não ia me matar, porque eu sou diabético, né? Não vivo. Sim. Porque eu desci, eu, no meio do Revolta, tinha que beber, né, mano? Sim. Me jogaram fora do carro. Eu me lembro que, é, me matar, me matar e tal, e o cara, vamos deixar a sombra não, deixar a sombra não, eu quero é me matar, né? Sim. Pegaram o meu dinheiro, eu tinha 180 reais, e pegaram o volante do carro, né? Em Bacabeira, já é isso. E aí, de lá para cá, foi com revolver na cabeça até aqui. E me jogaram no Matagal, e teve umas pessoas que passaram da moto e me viram lá. Aí pararam, né? Uma hora do lá, parar e perguntaram o que estava acontecendo. Aí eu peguei e expliquei. Aí me levaram para a casa deles, me deram essa camisa, levaram a minha camisa, né? Levaram a minha camisa e me deram essa. E, coincidência, eu estava lá, quando eu vejo bem a viatura da militar. Quando eu quis parar lá, eu contei a situação, me trouxe para cá. Senhor, qual que é o nome do senhor? O senhor poderia nos dizer o nome do senhor? Claudiano. Claudiano é Bezirra, Cousaga. Senhor Claudiano, o senhor trabalha com transporte de passageiro, é isso? Não, de vigilante. O senhor trabalha de vigilante, ofereceu carona ou eles pediram carona, os quatro ocupantes? É porque eu moro em Santa Rita e trabalho em São Luís. Então, eu tenho que pegar duas, três pessoas. Ah, sim, para dividir com as unidas? É, para, entendeu? Para botar a casa unida, porque senão eu não consigo trabalhar, cara. Eu não tenho esse dinheiro todo dia para poder chegar e botar a casa unida. Então, eu pego uns passageiros, às vezes, né? E, no caso, eles roubaram o seu carro. Qual que era o modelo do seu carro? É um Agile, 2012, verde. É a questão do meu carro. Enquanto o senhor estava sob a posse desses dois meliantes, eles ameaçavam, eles chegaram a lhe agredir? Eles disseram alguma coisa, assim, que... Verbalmente, né? Que quer me matar, entendeu? E que não ia passar, né? É um momento muito difícil, né? É, na cabeça, né? Mas tem um tempo, mano. De Santa Rita, de Barca Beira para cá, é muito tempo. O senhor mora onde, na localidade? Eu moro em Santa Rita. Sim. Eu passei direto pra cá. Eu vi meu filho. Eu vi meu filho lá. Sim, sim. Na garagem da minha casa. Eu andei para falar com ele, não consegui falar com ele. Eu acho que seria bom também o senhor passar para a gente a placa do carro, até para informar se alguém tiver alguma... Eu estou de sorte. Eu não me lembro, pra cá de carro. Entendeu? Sim, sim. A gente entende. Oi, senhor. É, Santa Rita pra cá. Ei, de Barca Beira pra cá, meu amigo. Pelo amor de Deus, cara. É uma mão na cabeça. Tu é doido. Qual que é a idade do senhor? Se cuida e corta. O senhor saberia descrever qual era a aparência desses indivíduos que fizeram essa ação contra o senhor? O senhor saberia descrever? Estava de máscara de Ivanel. Olha, nesse momento nós vamos conversar aqui com o Júnior, ele que é o filho do seu Claudiano e que vai estar passando... Como é que vocês ficaram sabendo da questão dessa ocorrência com o seu pai? A gente ficou sabendo pelas redes sociais, né? Porque logo de manhã a gente viu que ele não chegou, a gente também esperou a noite, né? Quando amanheceu pela manhã a gente ficou... A gente já estava tomando um rumo, a gente já estava se arrumando pra ir pra São Luís, eu correi atrás lá, a gente encontrava ele. Já tinha ligado pra empresa onde ele trabalha, já tinha feito tudo e não tinha nenhuma informação. Aí até que a minha mãe estava no serviço e a colega dela mostrou pra ela o vídeo que a gente viu pela rede social. A gente acabou entrando em contato e viemos aqui. Uma situação horrível, constrangedora. Terrível, cara. Não tem nem palavras pra uma situação dessa. A gente... E só quem passa mesmo pra saber na pele, viu? Como é que é a situação. Mas agora é um alívio, graças a Deus, seu Claudiano, teu pai tá aí. E agora toda a família vai estar abraçando nesse momento tão complicado, né? Sim, sim, cara. O bem material a gente corre atrás, depois o importante é a saúde, né? Acerca do carro que foi levado, além do carro que foi levado, mais alguma coisa? Se você saberia dizer se é algum bem celular? Não, acho que não, até porque ele esqueceu até o celular em casa no dia que ele foi, tá? Então, eu acho que foi só o carro mesmo, acho que carteira deve ter levado. E, Júnior, tu saberia dizer a placa do carro pra quem vê da notícia acerca do veículo? Não, porque era pouco tempo que ele tinha o carro e ainda tô tentando puxar aqui no aplicativo e não tá dando certo. A gente já tá conseguindo, eu tô passando pra ele daqui a pouco. Muito bem, Júnior, muito obrigado, viu?